Ping Pong Bé-bé-pim É! Ei! Vocês não deviam fazer isso! Ah é? Mas por quê? Nós temos que salvar o nosso planeta! Nossa casa! Os patuleiros da Terra Somos bem! Nós vamos salvar a Terra Que é a nossa casa, nosso lar Vamos lá! Pisca, pisca! E atende toda a casa Pisca, pisca! É tão linda, iluminada Eu vou sair com o meu papai Que beleza! E vou deixar a casa toda acesa Espera! Se apagar, vai economizar Melhor apagar e não desperdiçar Tá! Não se esqueçam, não, 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 não Dessa lição Patuleiros Oh, 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 oh! Da Terra Somos bem! Nós vamos salvar a Terra Que é a nossa casa, nosso lar Vamos lá! Bus, bus, liga tudo na tomada Bus, bus, quero a casa toda ligada Não importa se eu vou usar Isso aí! Não importa, eu vou ligar Espera! Se desligar, vai economizar Melhor desligar e não desperdiçar Não se esqueçam Não, 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 não Dessa lição Patrulheiros Da Terra Somos sim! Nós vamos salvar a Terra Que é a nossa casa Nosso lar Vamos lá! Quero muita água quente Pra ficar no banho pra sempre Deixa fluir, não tô nem aí Isso aí! As torneiras vou abrir Espera! Se fechar, vai economizar É melhor fechar e não desperdiçar Não se esqueçam Não, 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 não Dessa lição Patrulheiro Oh, oh, oh Da Terra Somos sim! Nós vamos salvar a Terra Que é a nossa casa Nosso lar Mais uma vez Nós vamos salvar a Terra Que é a nossa casa Nosso lar Vamos lá! Que é o solinho bonito A Terra Que é o nosso lar Pra onde as abelhas foram? Lindas abelhinhas Zum, 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 zum Lindas abelhinhas Zum, 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 zum Podem voltar Vamos salvar Ah, 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 ah Abelhinhas Zum, zum Zum, zum Porque se foram Oh, 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 oh Não sei, não Oh, 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 oh Se mudaram Não Viajaram Não Perderam o lar Porque esfriou Ressecou Esquentou Essa é a razão Lindas abelhinhas Zum, zum, zum Lindas abelhinhas Zum, zum, zum Podem voltar Vamos salvar Ah, 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 ah Abelhinhas Lindas abelhinhas Zum, zum, zum Lindas abelhinhas Zum, zum, zum Podem voltar Vamos salvar Ah, 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 ah Abelhinhas Zum, zum Zum, zum O que é que vai acontecer agora? O que vai mudar? Oh, 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 oh O mundo vai mudar Oh, 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 oh Sem frutas Verduras Biscoitos Ou espaguete Sem borboletas Sem esquilos Sem coelhinhos fofos Sem abelhas Não tem Lindas abelhinhas Zum, zum Zum, zum Lindas abelhinhas Zum, zum Zum, zum Podem voltar Vamos salvar Ah, ah, ah Abelhinhas Lindas abelhinhas Zum, zum Zum, zum Lindas abelhinhas Zum, zum Zum, zum Podem voltar Vamos salvar Ah, ah, ah Abelhinhas Zum, zum Zum, zum Zum, zum Zum, zum Zum, zum É, salvamos As abelhas Que lugar é esse? Ah, não O que aconteceu com a Terra? Já subiu O termômetro um grau Qual o efeito Dentro do mar? A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Se subiu Se subiu na escala Um grau Adeus corais Adeus Tchau, tchau Os corais A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Já subiu Olha agora Dois graus Para os insetos Ou será o mal A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Se subiu Na escala Dois graus Lá se vai A borboleta Balbal A borboleta A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Ai Já subiu Olha agora Três graus Toda árvore Passa mal A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Ai Se subiu Na escala Três graus Melhor fugir Do temporal Temporal A temperatura Vai aumentar Ai A temperatura Vai aumentar Ai O que será Que vem agora? Já subiu No termômetro Quatro graus O que aconteceu No quintal? A temperatura Vai aumentar A temperatura Vai aumentar Ai Se subiu Na escala Quatro graus Olha a seca Colossal Seca Colossal? A temperatura Vai aumentar Ai A temperatura Vai aumentar Ai Ei Olhem O que aconteceu? Se subiu Na escala Cinco graus O que aconteceu Com o nível Do mar? A temperatura Vai aumentar Ai A temperatura Vai aumentar Ai Se subiu Na escala Cinco graus O nível Do mar Aumenta Uau Nível Do mar? Ai Estamos afundando Cuidado A temperatura A temperatura Vai aumentar Ai 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 Ufa Era só um sonho O que? Ah não Olá Esse é o Jornal Pinky Fong A matéria de hoje É sobre o sofrimento De animais marinhos Aqui é o bebê tubarão Falando ao vivo Do mar quente Ah Oi Bebê Morça Pode me dar Uma entrevista Olá Olá Meu nome é Morça Olá E eu gosto muito de comer Estou mal Estou mal A febre me pegou Eu não sei o que há de errado É que o mar está muito quente Vamos achutar o bebê Morça Primeira coisa É reduzir Nosso lixo Vamos reduzir Segunda coisa é Desligar Nossas luzes Vão desligar Eu estou bem melhor Obrigado Olá Olá Meu nome é Tartaruga Olá E eu nado muito bem Oh Onde estão Onde estão Os meus amigos Eu não sei o que há de errado É porque A temperatura do mar está muito quente Todo mundo Vamos lá Primeira coisa É reciclar Não se esqueça Vamos reciclar Segunda coisa É andar mais a pé Largue o carro Ande mais a pé Eba Eba Meus amigos Voltaram Obrigado Bebê Tubarão Olá Olá Meu nome é Coral Olá Parece um cebo colorido Uau Mas estou perdendo As minhas lindas cores Eu não sei o que há de errado Não se preocupe Vamos te ajudar Primeira coisa é plantar Se dedique Vamos plantar Segunda coisa é água Economize Economize Nossa água Eu não sei o que há de errado Uau Minhas cores estão faltando Vamos lá Ajudar Você também pode Sim Nós podemos Vamos Reduz, apague, recicle Ande, plante Não gaste água Outra vez Reduz, apague, recicle Ande, plante Não gaste água Vamos proteger o mar É Sou o salvador do meio ambiente Pinkfong Espera Pensa bem Não exagerou Hum, hum, hum Bem menos tá bom Pensa bem Isso vai caber Hum, hum, hum Pode ser Legal, crocante, macio Tudo é tão bom Legal, crocante, macio Tudo é tão bom Comidinha preciosa Rei, rei tão deliciosa Bom calar que a comidinha Respetício não é bom Comidinha preciosa Rei, rei tão deliciosa Bom calar que a comidinha Respetício não é bom Obrigado a todos Olha só Não é fácil plantar Nunca ia imaginar Olha só Pra onde tudo vai Eu não vou desperdiçar Legal, crocante, macio Legal, crocante, macio Tudo é tão bom Legal, crocante, macio Tudo é tão bom Comidinha preciosa Rei, rei tão deliciosa Nunca largue a comidinha Despertício não é bom Comidinha preciosa Rei, rei tão deliciosa Nunca largue a comidinha Despertício não é bom Plástico, papel, metal, vidro Plástico, papel, metal, vidro Plástico, papel, metal, vidro Uma garrafinha Duas garrafinhas Onde é que eu vou jogar? Onde? Na lixeira Que é do plástico Eu sei lá É que é seu lugar Legal, três pontos pra você Uma caixinha Duas caixinhas Onde é que eu vou jogar? Onde? Na lixeira Que é do papel Eu sei lá É que é seu lugar Muito bem Três pontos pra você Todos podem jogar O jogo de reciclar Plástico, papel, metal, vidro 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 Plástico Papel Metal Vidro Uma látima, duas látimas Onde é que eu vou jogar? Onde? Na lixeira que é do metal Eu sei, vai que é seu lugar Na mosca, três pontos pra você! É! Um pote, dois potes De vidro, onde vão? Onde? Na lixeira que é do vidro eu sei Ei, espere! Coloque com cuidado O vidro pode machucar Obrigado, amigão Todos podem jogar O jogo de reciclar Finalmente, é o Big Pong! Plástico, sim! Papéis, metais e vidros Vai, vai, vai! Aprendemos qual lixeira usar É tão bom reciclar Uau! Você venceu! Jogo de reciclar Plástico, papel, metal, vidro 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 Todos nós vencemos Vamos salvar o mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, recolher Separar, separar, pra valer Sou o caminhão de lixo Vamos procurar lixo Vamos procurar lixo Pra valer Pra valer É! Caminhão de lixo sou Legal! Seis pneus com a porta atrás Não, não parem já Deixa eu ensinar Ah não! Deixa eu ensinar Jarrulava, garrafa em chágua Caixa massa, muito bem Jarrulava, garrafa em chágua Caixa massa, muito bem Vamos lá, vamos lá, recolher É! Separar, separar, pra valer É! Caminhão de lixo sou Legal! Seis pneus com a porta atrás Não, não parem já Ah não! Deixa eu ensinar Pote, pedro, garrafa em chágua Taxinha, é papel Muito bem Pote, pedro, garrafa em chágua Taxinha, é papel Muito bem Vamos lá, vamos lá, recolher É! Separar, separar, pra valer É! Obrigado por reciclar É! Olha um coral ali Yeah, yeah Areia cor de mel Yeah, yeah Eu sei que é lindo aqui Mas é o nosso lar Quem chegou? Socola plástica Copo plástico Quem chegou? Quem chegou? Socola plástica Copo plástico Quem chegou? Eca! É um tubarão de plástico Pássico já vai descer Ah! E agora vai pular Ah! Pássico vai remexer Puts! Pássico agora vai girar Não! Floresta Yeah, yeah Ouça os animais Yeah, yeah Eu sei que é lindo aqui Mas é o nosso lar Quem chegou? Garrafa plástica Quem chegou? Brinquedo de plástico Quem chegou? Tu-tu-tu-ru-ru-ru-tu Quem chegou? Garrafa plástica Quem chegou? Brinquedo de plástico Quem chegou? Eca! É um gorila de plástico! No! Plástico já vai descer Ah! E agora vai pular Ah! Não! Plástico vai remexer Ah! Plástico agora Vai girar Ah! Plástico já vai descer Não! E agora vai pular Ah! Plástico vai remexer Ah! Oh! Plástico agora Vai girar Não! Não Não! Não deixe plástico na nossa casa! Socorro! Socorro! Minha casa está queimando! Nossa terra está derretendo! Estamos adoecendo! Senhor Gás Estufa, aqui estou! Ser humano me criou! Mais carros nas ruas! Mais grandes fábricas! Mais eletricidade! O que mais vem? Senhor Gás Estufa, eu sou! Isso aí, aqui estou! Senhor Gás Estufa, aqui estou! Espere aí, sou o chefão! Senhor Gás Estufa, aqui estou! Ser humano me criou! Mais carros nas ruas! Mais grandes fábricas! Mais eletricidade! O que mais vem? Senhor Gás Estufa, eu sou! Isso aí, aqui estou! Senhor Gás Estufa, aqui! Espere aí, sou o chefão! Meus amigos apresento! Meus amigos mais nojentos! Mais! Gás Estufa, mais! Efeito Estufa, mais! O que mais vem? Senhor Gás Estufa, aqui estou! Isso aí, estou aqui! Senhor Gás Estufa, aqui estou! Atenção, somos reis! Vão queimar! Yeah, yeah! Esmalhar! Yeah, yeah! Derreter! Yeah, yeah! Não a gente vai te conter! Vão queimar! Esmalhar! Yeah, yeah! Derreter! Yeah, yeah! Não a gente vai te conter! Caminhar! Não, não! Plantar! Não, não! Poupar! Não, não! Estamos quase lá! Caminhar! Não, não! Plantar! Não, não! Poupar! Não, não! Não, não, voltarei pra te atasamar Não temos pra onde ir Não machuquem a terra Não, não, não Desperdice água, não Não, não, não Gaste energia, não Não, não, não Diga que não Não Temperatura subiu O nível do mar subiu Temperatura subiu E o iceberg caiu Temperatura subiu Nós temos que fugir É o que nos resta escapar Gelo vira Água, água Derrete, rete Derrete, rete Derrete, rete Derreteu O gelo Derreteu Derreteu O gelo Derreteu Salve o meu lar Salve o meu lar Salve o meu lar Salve o meu lar Ei! Pare já! Iê, 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 iê Não, não, não Jogue lixo Não, não, não Jogue lixo em qualquer canto Não, não, não Diga aqui Não Não! Ei, ei Temperatura subiu O nível do mar subiu Temperatura subiu E o iceberg caiu Temperatura subiu Nós temos que fugir É o que nos resta escapar Gelo vira Água, água Derrete, rete Derrete, rete Derrete, rete Derreteu O gelo Derreteu Derreteu O gelo Derreteu Salve o meu lar Salve o meu lar Salve o meu lar Salve o meu lar Ei! Ei, ei Nos ajude Ei! Ei, ei Nos ajude Ei, 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 venha ajudar Oh, ei Congela, gela, congela, gela Congela, gela, congela, gela Pra voltar, gela, pra voltar Pra voltar, gela, pra voltar Obrigado, amigos! Oh, yeah! Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim É o fim É o fim É o fim Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou Tem um canudo preso no seu nariz Não consigo respirar, dói muito Aham! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo Não se preocupe! Não se preocupe! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Paciente tartaruga, você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz. Para conseguir ver as suas narinas escuras... Isso mesmo! Brilha, brilha a lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lá vamos nós! Puxa! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa, borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa, isso, isso! Borrifa, isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz duro duro da tartaruga duro duro foi retirado! Ah, consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano! Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol! Ai! Parece que machucou sua barbatana! Não consigo mexer! Está doendo muito! Eu costumava brilhar tão bonito! Ai! Ah! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo pra você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada! Vai doer um pouco! Ai! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Removeram juru-juru-juru o anzol! Juru-juru-juru a barbatana! Juru-juru-juru foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Promesso! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar, por favor, me ajude! Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar! Ufa! Conseguimos! Paciente foca! Acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, em tudo! Você foi muito bem! Removemos, duru, duru, duru! A rede, duru, duru, duru! Enrolada, duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano! Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente, lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! Hora de limpar o mar! Hora de limpar o mar! Sarra com a vassoura, aqui e ali fundo do mar! Tchuru, tchuru, divertido! Vai rir em todo lugar! Eu, você e a galera! Família Tubarão! Trabalhando juntos pra limpar! Vamos lá! Movas barbatanas, cima e embaixo e girando! E girando! Olha em volta, tá tão limpo e brilhante! Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum, tchiqui, 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 bum! Barra com a vassoura, aqui e ali no fundo do mar! Tchuru, tchuru, divertido! Vai rir em todo lugar! Eu, você e a galera! Família Tubarão! Trabalhando juntos pra limpar! Vamos lá! Movam suas caudas, cima e embaixo e girando! E girando! Olha em volta, tá tão limpo e brilhante! Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum, tchiqui, 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 bom! Tchiqui, tchiqui, bum! Tchiqui, tchiqui, bum, tchiqui, bum, bum, bum! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Dançarino Assustador Agitamos Oh sim, estamos sim Foge, foge, turu-durru Foge, foge, turu-durru Foge, foge, turu-durru Foge, foge! Ah! São uma�is salvos Dudududu De novo! De novo! De novo! É o fim Ah, sim! Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Senhor Sol Dourado Senhor Sol Dourado Ah, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Brilhe sobre o mar Ah, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Tá muito frio aqui O vovô tá pedindo por você Venha, por favor, pra eu sentir o calor Ah, Senhor Sol, Sol, Senhor Sol Dourado Venha, por favor, venha, por favor Brilhe sobre o mar Bebê, tubarão, jujuru, 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 tubarão, jujuru, jujuru, tubarão, jujuru, tubarão Mamãe, tubarão, du, 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 du Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Mar colorido Mar colorido Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho Vermelho Ciri vermelho Anemona vermelha Vermelho Vermelho E... Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde 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 Cavalo marinho verde Alga verde 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 E... Oh, verde Tartaruga marinho Onde está o azul? Azul 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 Peixe azul Baleio azul 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 E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo 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 Peixe amarelo Baleco amarelo 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 E... A minha cor Marcon 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 Lurido Oh, 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 marcon morido Bebê tubarão 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 Alegre Tubarão Alegre Tartaruga Alegre Cavalo Marinho Alegre Baleia Alegre Baleia Alegre Tartaruga Turu Turu Cavalo Marinho Turu Turu Baleia Turu Turu Estamos alegres Ha 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 Turu Turu Hi 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 Turu Turu Sorrisão Turu Turu Seja feliz Bebê tubarão 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 É uma marimba Mamãe Tubarão Tubarão É um oboe Papai Tubarão 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 É uma flauta Fofó, tubarão, é um trompete! Fofó, tubarão, é um contrabaixo! Maestro, tubarão, é um contrabaixo! Fortíssimo, Trimadora! Orquestra, 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 Orquestra! Orquestra, Orquestra! Bravo! Bravo! Feliz, feliz! Triste, triste! Bravo, bravo, surpresa, surpresa! Se você está feliz, já pode rir! Se você está triste, vai chorar! Se está bravo, respire fundo! Se está surpreso, pode pular! Puxa vida! Fofó, fome, assustado, envergonhado, com muito sono! Se tem fome, a barriga vai roncar! Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir! Ah, não! Se está envergonhado, se disfarce! Se está com sono, pode bocejar! Tudududu! Tududu!